Eu sofri um acidente, inclusive, que mudou a minha vida. Foi em janeiro, mandaram voltar 30 dias depois para buscar o dinheiro da minha demissão. Eu estava descendo na calçada do outro lado. Um amigo falou, cuidado com o caminhão. Ao invés de eu sair correndo como os outros fizeram, eu fui ver o que estava acontecendo. No que eu virei, a carroceria pegou e pressou na parede. E aí, graças a Deus, que ele não parou, porque se ele para, ele mata. Eu girei a cabeça na parede, pressada. Então, ele abriu aqui, assim. Mas depois disso, acho que melhorou a minha vida, porque acho que deu um... Abriu a cabeça. Abriu a cabeça. Boa. Ele é músico profissional e encarregado de orquestra na CCB, Congregação Cristã no Brasil. Batemos um papo mega descontraído, muito engraçado, com muita discussão sobre pontos relevantes da CCB. Falamos sobre bombardino, trompete, trombone, sobre ser encarregado da CCB, sobre quando ele foi banido, barrado de ser oficializado na CCB, porque ele era músico profissional. Falamos também sobre regência, o curso de regência que ele tem, onde vários irmãos da CCB fazem para poder agregar valor ao seu trabalho dentro da Congregação Cristã no Brasil. Falamos sobre o músico profissional dentro da CCB e muito mais. Pega papel e caneta, porque esse episódio está recheado de ideias para você anotar. Esse é o podcast do Dicas para Violinistas. Ele foi membro fundador da extinta Banda Sinfônica do Estado de São Paulo. É trombonista solista da Sinfônica de Campinas. Foi o primeiro bacharel em eufônio do Brasil. Pós-graduado em performance e pedagogia dos instrumentos de metais e regência orquestral. Professor de eufônio na Emesp, em São Paulo. Também como professor convidado em diversos festivais no Brasil, Argentina, Peru e México. Participa como convidado nas principais orquestras nacionais, como Sinfônica do Estado de São Paulo, Osesp, Filarmônica de Minas Gerais, Sinfônica de Porto Alegre, Sinfônica do Paraná, entre outras. Tem se apresentado como solista frente a várias bandas e orquestras como Sinfônica de Campinas, Sinfônica da Unicamp, Banda Sinfônica da Polícia Militar do Estado de São Paulo e também do Rio de Janeiro, Banda Sinfônica do Cerrado, entre outras. Já se apresentou também como regente convidado da Sinfônica de Campinas, Banda Sinfônica de Nova Odessa e de Sumaré e também Banda Sinfônica da Academia de Força Aérea de Pirassununga. Regente titular da Filarmônica Popular de Campinas, Banda Musical Carlos Gomes e Orquestra Cristã Brasileira. Wilson Dias, seja muito bem-vindo. Obrigado. Obrigado pelo convite. Wilson, obrigado por você ter aceitado aí, ter vindo aí de Campinas para cá. E Wilson também é encarregado da congregação. É isso, Jardim Maís em Campinas. Encarregado local. Local. Vamos lá, Wilson. Primeiro que eu queria te perguntar é, você foi o primeiro bacharel em eufônio do Brasil. Exatamente. Explica para o pessoal o que é o eufônio, se tem outro nome que dá para conhecer o eufônio. Eufônio é mais popularmente conhecido como bombardino. Bombardino. No Brasil, é. Esse nome é oficial, o bombardino ou não? Ele é oficial, sim. Em alguns países, inclusive, de língua espanhola, ainda o chama também de bombardino. Na Itália também, chama de bombardino. Ele é mais conhecido no mundo como pesquisa, para pesquisa, para fazer pesquisa sobre o instrumento, a gente usa mais o nome de eufônio, que vem do grego, que significa som lindo ou som belo. Legal. Mas aqui nós, no Brasil, utilizamos eufônio com F, que a gente meio que nacionalizou o nome eufônio. E tem aquele gênese também? O gênese também é da mesma família, que é o saxmone, é o mi bemol. É da mesma família, só que ele é mais agudo. Ele parece um bombardino. Parece. O desenho é exatamente o mesmo. É igual. Assim como uma tuba. Nós temos uma família bem grande. E a diferença dele é que ele é mais agudo. Mais agudo. Ele é uma terça acima do si bemol. Mas o bocal, o tamanho, Tudo diferente. É tudo próximo. Tudo próprio. Cada um deles tem o seu próprio material. E a tubulação menor, nós temos uma família que começa no contrabaixo, passa pelo baixo, que é o eufônio. Contrabaixo é a tuba, baixo é o eufônio. Aí tem o tenor, barítono, o tenor, e continua a família com os cornets e flugelhorns. A sua formação, então, é eufônio? Eufônio. E na sinfone, aquele campinho, você toca trombone. Na verdade, é o seguinte, a história, ela começa com trombone. Eu vi uma banda de música tocar um dia e me apaixonei pelo som. E pensei comigo, eu tinha nove anos de idade, pensei que um dia eu quero tocar essa banda aí. E já tinha contato com os instrumentos através da igreja, porque desde criança eu estou na igreja e a senhora que cuidava de mim quando criança, o filho dela tocava trompete na igreja. Então, influenciado por esses sons que eu estava sempre junto ali, quando eu vi a banda tocando, me apaixonei logo. Mas esqueci, como criança, nem fui atrás daquilo, não. Mas aos 12 anos, naquela época, próximos 12 anos, a gente já podia estar procurando trabalho para poder ajudar em casa. E eu fui na guardinha. Na verdade, eu fui primeiro no patrulheiros em Campinas para ver se eu conseguia entrar no patrulheiros para começar a aprender um trabalho. Eu fui, fiz a prova, mas eu era muito novo de idade. Fui aprovado na prova em si, mas ao final da prova a pessoa que me atendeu falou, infelizmente, você não pode começar agora porque você tem menos de 12 anos. Mas aqui em cima tem outra entidade que talvez eles aceitem você. Era tipo um quilômetro dali, era a guardinha. E aí a minha mãe falou, eu não vou correr mais atrás não, se você quiser ir, você vai atrás. Eu fui sozinho mesmo e consegui entrei na guardinha. Uma semana depois, um amigo meu... Guardinha aqui hoje não existe mais. É, guardinha seria um... Não, não existe ainda. Existe ainda? Só que agora começa mais tarde, começa com 14 anos, naquela época começava com 12, como agora não pode trabalhar. Eram aqueles caras que andavam na rua com um uniformezinho. Isso, parecia motorista de ônibus. E levava documento para o banco, trabalhava. Office boy. Alguns tinham sorte de pegar empregos melhores, que ali dentro você aprendia muitas coisas. Sim. Da teolografia, na época era muito importante dar teolografia, atender telefone, saber conversar com as pessoas, fazer esse trabalho de banco, vários trabalhos de banco que a gente fazia na época. E era cobrado de... Eu lembro que tinha um amigo meu que fazia e ele me falava, ele precisava ir bem na escola, o pessoal acompanhava o boletim. Apresentar resultados, exatamente. É legal. E aí algumas pessoas dessas aí, a maioria na verdade, conseguia se manter nesse emprego depois de vencer o tempo deles de guardinha. Então muitos foram para a Bosch, Unicamp, Prefeitura. Dava um segmento... Na época podia, porque depois que criou o sistema de concurso público, aí tinha que entrar e ingressar para o serviço público, através de concurso. Mas quando eu entrei na guardinha era 84, não existia isso ainda. Então o pessoal era contratado para trabalhar lá e ficava depois que vestia o tempo, a idade. Aí ele era contratado como funcionário. Legal. Mas eu me dediquei... Então, aí uma semana depois que eu entrei para fazer o curso lá, um amigo meu me falou, Flória, eu me matroquerei para aprender música. Falei, me fala onde é que eu quero ir também. E aí fui matricular, descobri que era a mesma banda que eu tinha visto lá quando eu tinha 9 anos de idade. Então fica aí dentro do mesmo lugar que o negócio que eu tinha sonhado com aquilo. Que legal. E foi para trombone. Aí o maestro perguntou, o que você quer aprender? Você sabe trocar alguma coisa? Sabia nada, mas eu falei, eu toco trombone. Aí ele falou para alguém lá, traz um trombone aí. Falei, você sabe tocar mesmo? Falei, sem tirar som. Falei, então toca o negócio aí. Aí eu toquei forte, uma coisa lá. Falei assim, agora eu toco bem forte. Eu toquei, bem fraco, eu toquei uma bem aguda, um bem grave. Mas você já tinha pego então o trombone. Ah, assoprava trompete, na verdade. o trompete. Do irmão lá. Aí eu soprei isso aí, falou assim, sabe a escala? Falei, não. Então vou escrever uma escala para você aqui. Quando você decorar a escala, você me procura. Mas foi rápido, 15 minutos eu voltei lá, falei, já está de cor. Já está de cor? Falei, já? Então toca aí. Aí eu toquei a escala, falou, você sabe ler música? Eu tinha aprendido um pouquinho de bona. Aí eu falei, sei um pouquinho. Então vem comigo aqui. Tudo coisa de marchinha, coisa hipoclórica, né? Aí eu toquei três delas no dia. E ficou a última que eu não consegui fazer porque era sincopado, era o sambareli. Aí eu falei, eu sou isso aqui para amanhã. Então meu primeiro dia na banda foi assim. Caramba. E aí trombone, né? E o trombone, mais o trombone é o trombone... Isso, de vara. Mas lá foi de pisto. Ah, de pisto? Na banda não tinha de vara. E isso também queria te perguntar, o trombone de pisto, ele é oficial? Ele é oficial. Muitas bandas por aí usam o trombone de pistos. Ah, é? É. Por quê? Ele é semelhante ao trompete. Então o maestro, quando vai ensinar, até porque, inclusive por isso, a gente tem um problema hoje de escolas diferentes. Tem o pessoal que trabalha com orquestra, por exemplo, ele trabalha com o instrumento pensado, ele não transpositor. Então ele lê na clave em que ele vai tocar, já direto. E nesse caso aí, nas bandas, geralmente, naquele tempo, o maestro ensinava a mesma escala para todo mundo. Então todo mundo tocava em clave de sol. Entendi. Não tinha diferença de clave. Desde o mais agudo até o mais grave, no caso da tuba. Mas daí quando você pegava uma parte mesmo do instrumento... Então, o problema é quando a gente ia para a orquestra, você tinha que ter uma dificuldade para poder assimilar as coisas da orquestra, né? E aconteceu isso logo... Isso foi entrei na banda em 80. Em 84, criaram a orquestra jovem em Campinas. E aí eu fui para a orquestra. É que um pouco antes, eu ganhei uma bolsa de estudo pela guardinha mesmo para estudar no Conservatório Carlos Gomes. E lá eu descobri que o meu instrumento tinha que aprender uma coisa diferente. E aí... Então, quando chegou em 84 na orquestra, eu já tinha uma noção pequena de como eu tinha que me virar para tocar na orquestra. Entendi. Entendeu? Então, tem essas duas escolas que diferenciam os dois instrumentos. Então, o trombone de vara, por exemplo, o camarada, desde o começo, ele vai estudar para ser trombone de orquestra. Entendi. Quem já começa, já começa pensando nisso. Mesmo que ele comece numa banda hoje, ele já começa pensando lá no futuro dele, ele quer ser um trombone de orquestra. Então, ele vai aprender corretamente. E ele é um si bemol, é si bemol na primeira posição e não dó, como a gente faria no trombone de pisto. Entendi. Então, tem essa mudança aí. Hoje em dia... É... Hoje em dia, isso está acabando. Está se tornando uma escola só em que todos os instrumentos graves são instrumentos não transpositores. Então, trombone, eufone e tuba, já aprende direto na clave. Então, tem hoje, tem menos sofrimento em relação a isso. Quem sofre mais hoje é quem ensina. E mesmo na... Sem falar de aprender na igreja, na escola, no conservatório, se aprendia assim? Não. Na escola, já aprendia como instrumento, como deve ser. Ah, tá. Porque a escola, o conservatório em si, ele te prepara para tocar em orquestra. Sim. Né? Quem começa na banda, o aprendizado é dentro da banda. Ele vai para a escola depois, que aí descobre uma maneira e vai. Mas hoje a igreja também já tem usinários... Hoje teve uma mudança, né? Nos últimos três, quatro anos aí, nós já passamos por uma mudança em que a igreja passou também a entender que o instrumento grave é um instrumento não transpositor. Então, a partir daí, nós estamos universalizando o ensino dos instrumentos graves. Entendi. Dos não transpositores. Legal. Daí depois você foi se formar em eufônio. Então, na verdade, eu segui. A história é... Eu tinha um rapaz atrás de mim que eu toquei na banda por um ano, fui mandado embora porque eu era vagabundo, eu não estudava. Aí fiquei um ano tentando voltar. E o tenente não deixava eu voltar porque ele sabia que eu não ia estudar, entendeu? Mas fiquei batendo a porta, batendo a porta, que nem aquelas parábolas do juiz inútil, né? Bati, 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 até que um dia ele cansou. Falei, tá bom, hoje eu vou fazer uma prova com você. Se você passar, você fica. Só que eu fiz no trompete porque não tinha vaga no trombone. Aí fiz e ele deixou passar. Voltei para a banda, só que eu não conseguia tocar trompete. Os agudos médios não saiam de jeito nenhum e eu queria mudar de instrumento para um instrumento que eu conseguisse. E aí eu, atrás de mim, tocava um naipe de eufônio que era excelente. Uma mãe bom mesmo. E aí eu gostei, apaixonei pelo instrumento aí. E fui falar com o teletirante. Deixa eu mudar para o Bombardino. Falei, não, Bombardino não, o naipe é muito bom, você vai estragar o naipe. Fica onde você está mesmo. É bem assim. Por muito tempo, bati na porta, não deixou, mas saí da banda sem poder tocar o eufônio. Mas você tinha o instrumento também no caso ou não? Não. Aí então, a banda em 85, 76, comprou um monte de instrumentos novos. E dentro desses instrumentos novos vem um eufônio novinho lá, de quatro pistas. Eu olhei, o zóio já brilhou, e eu estava nos dias para começar a tocar na igreja. Aí eu falei com meu pai, pai, eu quero o meu fone, quero o Bombardino. Na época a gente falava o Bombardino mesmo. Eu quero o Bombardino de quatro pistas. Meu pai esforçou, foi lá e comprou um para mim. Mas eu só podia tocar na igreja. Fora da igreja, ninguém deixava eu tocar. E aí... encontros lá de orquestra jovens. Entendi. E aí eu tive contato do conservatório e prestei bolsa para a banda do conservatório. Mas como trombone. Aí fui, até na época, muito... Sabe o que é esse cara que se acha, tal? Quando eu fui participar do primeiro encontro de orquestra jovem, eu achava que eu era ou trombonista. Cheguei, ocupei todas as primeiras cadeiras que tinha de vagas, eu peguei na primeira. Você sentou. Só que eu era ruim demais perto dos outros que estavam lá. E os caras falaram, o que esse cara está fazendo no primeiro trombone? Aqui é a primeira cadeira. Quando deu a primeira oportunidade, e foi muito fácil porque eu sou um cara ruim de horário, cheguei atrasado e já estavam todas as cadeiras ocupadas. Eu fiquei fora de tudo. Porque realmente eu era ruim mesmo. Aí quando eu prestei para a banda lá a bolsa, me toquei. Falei, não vou ficar lá no primeiro, vou ficar lá no terceiro. Falei lá para o último. Falei no final, lá perto da tuba. E aí o Maestro, na hora de fazer a apresentação, falou... me chamou olhando para o primeiro lado. Não dava lá. Aí o Wilson... Aí eu levantei a mão. Estou aqui, Maestro. Não, não. Você é o primeiro trombone. É a primeira vez que eu sentei na cadeira de trombone oficialmente depois de uma prova. E aí fiquei como chefe de naipes dos trombones por muito tempo. Até que teve um dia que o eufonista faltou. E aí o Maestro perguntou, alguém pode substituir o eufone? Na hora eu levantei a mão e não larguei mais. E isso foi em 87. Em 88, eu fui fazer o festival de Campos Jordão. E aí fui de eufone. Fiz o festival de 88. Mas olha só, que engraçado. Eu fiz fazer o eufone, mas na orquestra tinha um repertório legal de orquestra. Eu falei, não quero perder. A orquestra estava fazendo a primeira de Mahler. Falei, não, eu vou tocar na orquestra. Não quero ficar aqui, não. Aí tocava na banda, mas ficava lá na orquestra enchendo o saco do pessoal lá. Aí descobri que o Mahler tinha uma bandinha. mas lá não tinham pedido bandinha. E eu corri atrás, copiei a parte da bandinha. Aí fui no Mahler. Mas posso fazer a parte da bandinha? Falei, se você conseguir acompanhar, manda ver. Aí eu estava lá com o quarto trombone, que era o trombone da bandinha. No dia do concerto, o cara do segundo trombone, um dia antes, falou assim, Wilson, eu não vou fazer, amanhã eu preciso faltar. Você assumiu o lugar? Uma grande oportunidade. Falei, não vou perder essa. Aí fui no Mahler. Levei uma branca do Mahler. Falei, mas calma essa. Não sou eu que estou faltando. Eu estou substituindo. Se eu deixo eu substituir ou não? Vamos fazer um teste. Se você passar, se você conseguir tocar, você fica. Mas aí não tinha outro jeito. Eu já estava lá e não tinha outro. Aí eu toquei o segundo trombone na orquestra e toquei, eu fui na banda. Na banda. É. Só que a banda, eu sempre tive facilidade para tocar coisas rápidas. E tinha um programa da banda que era um repertório, exigia bastante da gente de dedos. E o maestro acabou gostando muito de mim. O maestro da banda, que era o maestro Roberto Farias. Dois anos depois, teve concurso para a banda do Estado. Em 89. No ano seguinte, na verdade. Em 89, teve concurso para a banda do Estado. E eu prestei e passei. E aí eu passei segundo eufone, na verdade. Do estado de São Paulo. Isso. Foi quando ela foi criada, em 89. E aí o primeiro que passou, desistiu da vaga. Sim. Entrou como? Eufone. Então, eu tinha duas opções, que eu fiz concurso para trombone e para eufone. Ah, você fez os dois. É, porque eu precisava trabalhar, né? E aí eu passei nos dois. Só que eu não tinha eufone, eu tinha o trombone. Aí o maestro me perguntava, e aí, você vai assumir qual? Ah, maestro, eu vou assumir o trombone. Mas por que você não vai assumir o eufone? Não tem o instrumento. Mas assume, não tem problema. Você podia assumir os dois. O instrumento que eu tenho é um nacional, tem sérios problemas de afinação, não sei o que. Não, eu espero você, você assume ele, eu te dou a vaga de primeiro e espero você conseguir um bom. Tá bom, então assume o eufone. Aí foi quando eu assumi a cadeira de primeiro eufone. Assumindo a cadeira de primeiro eufone, eu me tornei no momento a pessoa mais importante do instrumento no Brasil. Porque era o primeiro profissional de eufone que aparecia naquele momento. Civil. Tinha os militares que tocam excelente, tem militares muito excelentes. Entendi. Mas civil, naquele momento, o principal eufonista do Brasil era eu. E aí surgiu a oportunidade de fazer faculdade, que também era uma coisa necessária para mim, porque trabalho no serviço público, se eu quisesse crescer dentro do serviço público, eu precisava melhorar meus estudos. E aí eu fui fazer faculdade e eu tinha a opção de fazer eufone. E aí eu falei, não, eu quero fazer eufone. Então me tornei o primeiro eufonista, bacharel e eufone do Brasil por causa disso. Por causa da banda que me forçou a ser o cara do momento ali e aí eu tive que correr atrás para poder representar bem o instrumento. Legal. O trombone de pisto ele é meio ruim de afinar, mais do que o... O problema do trombone de pisto é que ele é igual aos outros instrumentos de metal normal, de pistas. Qual que é a diferença? O trombone, na verdade, de pisto, ele tem uma história diferente, porque ele não é parente do trombone, ele é parente do trompete. Na verdade, ele é um trompetão, que seria o baixo do trompete. A altura é igualzinha, o do pisto e o do... É igual, a tessitura, tudo é igual. Só a maneira como a construção dele foi feita diferente, porque ele veio do trompete e o trombone de vara vem do sacabucha. O sacabucha, ele já existe desde a Renascença. O que é o sacabucha? Sacabucha é um trombone de vara, só que o modelo antigo era mais comprido e ele era mais fino as medidas dele. Então, por ser menor aqui, tinha que ser mais extenso para dar afinação. Então, a única mudança que teve do sacabucha para o trombone atual foi o que? Abrir essa distância, melhor, aumentar essa distância e encurtar a vara. Por quê? Ela ficava tão distante, tão pequena, que eu precisava de uma peça para aumentar o tamanho e a distância, para poder alcançar a posição mais longa. e com esse projeto novo, ela ficou mais larga a vara, a distância entre uma vara e outra e a distância diminuiu. O calibre também do instrumento, ele aumentou. Então, as medidas internas dele são maiores, bem maiores do que o sacabucha. Por quê? Para manter a mesma tessitura, a mesma afinação e com isso também, com o aumento do diâmetro, a gente tem um instrumento que responde mais rápido e o ar passa mais facilmente. Então, você tem mais facilidade para a execução do instrumento. O sacabucha, ele é mais apertado, o som, então você tem mais pressão contra. Então, o som fica mais brilhante, fica um som bem diferente do trombone atual. Entendi. E o trombone, na hora da afinação, de soprar, é a mesma coisa? Exatamente a mesma coisa. Só que você sente um pouco mais de liberdade no trombone de vara porque ele não tem obstáculo nenhum. O de pisto, cada pista que você aperta, ele vai ter que passar por mais um pedaço aumentativo para poder chegar na afinação que você está propondo naquela... Porque cada pisto tem um tamanho. Então, quando você aperta no meio, por exemplo, ele abaixa meio tom. Quando você aperta o primeiro, ele abaixa um tom. E quando você abaixa o terceiro, ele abaixa um tom e meio. E aí você, com esses três, você faz uma série de combinações onde você consegue fazer a escala completa, cromática. cromática. Então, quanto mais pistas você usa, mais difícil fica a passagem de som porque você tem que passar por muitas voltas para poder sair na campana. Enquanto que o trombone de vara, ele é liso, isso aumenta o tamanho, mas a passagem do ar é livre. Essa é a principal diferença. Então, você vai ter um som no trombone, mais haver o dado de vara e um som mais brilhante no trombone de pisto por causa dessa questão. E na congregação, o trombone sempre fez o tenor? Sempre o tenor. O trombone e o eufone também? O eufone baixo. Ah, o eufone faz o baixo? É, baixo natural. Ele é mais grave que o trombone? Não, a textura é exatamente a mesma. O timbre é que é diferente. O timbre é mais escuro, soa mais baixo. Diferente de um barítono, por exemplo, quando fala, que brilha mais. o tenor, ele fala, a voz dele soa tenor mesmo com o trombone. Parece que se cantar a voz do tenor e tocar o trombone junto, vão estar juntinhos. O timbre é praticamente o mesmo. Entendi. E você foi para encarregado quando? 96. Música profissional, você virou lá então em 80 e pouco. É, desde quando eu comecei praticamente. Porque se músico, para ser músico profissional, você tem que ganhar alguma coisa. Ganhar alguma coisa. Já comecei ganhando, então? Então já era. Já era profissional desde quando eu comecei, do zero. Desde os 12 anos. Entendi. E aí você não, na empresa que você foi trabalhar de guardinha, você não... Então, mas na guardinha, ela é um lugar de aprendizado. Aí depois acabou o curso ali. Você é distribuído, você tem um curso de 3 meses. Ah, daí você foi para a banda. Eu fui para a banda. Ah, entendi. É. Esse foi meu... Aí depois de um ano que eu fui mandado embora, eu fui estagiar em outras empresas. Passei por 18 em um ano. 18? Ficou menos de um mês em cada um. Era 17... Eu acho que eu fiz mais... Foi 17 dias. Mas fazendo o que nessas empresas? Ah, cada empresa tinha uma coisa, né? Tinha uma função. Então, por exemplo, trabalhei numa imobiliária, era para atender telefone para atender o pessoal que vinha fazer... E você era demitido ou você desistia? Alguns demitidos, outros eu desistia. Por que? O que acontecia? Eu acho que eu era meio vagabundo para algumas coisas. Eu ia devagar para algumas coisas. Eu tinha facilidade para umas coisas e dificuldade para outras. Você tem facilidade com o quê e dificuldade com o quê? Olha, eu gosto de números, eu gosto de, por exemplo, trabalhos bancários, eu queria fazer pagamento de boletos, essas coisas. Eu gostava, porque naquela época era manual, você tinha que pagar em cada banco, pagar cada de gastos duplicados. Então, eu gostava disso, eu gostava. Primeiro que eu estava na rua livre. Então, e era coisa de banco, pegar fila de banco, aquela coisa. Chega o momento de você reconhecer das pessoas, já te atende separado, naquela época era assim, né? Aí você levava aquele pacote de duplicata, parava do lado ali, a moça já atendia você rapidinho. Então, eu gostava disso. O que eu não gostava era de ficar parado no lugar fazendo coisas. Por exemplo, trabalhei numa gráfica que ela embalava brinquedos estrela. E a função era o quê? Pegar uma caixinha, passada na máquina para plastificar. E pôr do outro lado. E pôr do outro lado. Isso, isso não gostava, não era o meu negócio, entendeu? Trabalhar em linha, em linha assim, não. Mas não fui eu que saí, aí saíram comigo. Por quê? Disseram que a empresa estava falindo, e aí mandaram um monte de gente embora, e eu fui nessa também. Trabalhei numa outra gráfica, nessa gráfica aí, eu saí, eu pedi sair. E me mandaram lavar 120 pedras, aquelas pedras, as mineiras. Mandaram lavar 120 pedras. Já cheguei na guardinha, tudo molhado, falei assim, é isso que eu vim aqui para aprender? Assim que vocês vão me deixar? Falei, não, você pode sair lá hoje. Aí saí. E nesse aí, eu sofri um acidente, inclusive, que mudou a minha vida. porque isso foi em janeiro, mandaram voltar 30 dias depois para buscar o dinheiro da minha demissão. E eu voltei lá para pegar esse dinheiro, estava indo, isso foi de manhã, 10h30 mais ou menos, estava indo para almoçar. A guardinha tinha um salão debaixo do viaduto Miguel Vicente Cury, que era o salão do nosso refeitório. E eu estava descendo, naquela época tinha um depósito de frente, do outro lado da rua, depósito de material. Então eu entrava e saia caminhão direto. Eu estava descendo, na calçada do outro lado. E no que eu estava descendo, um amigo falou, cuidado com o caminhão. Ao invés de eu sair correndo, como os outros fizeram, eu fui ver o que estava acontecendo. No que eu virei, a carroceria pegou e pressou na parede. E aí, graças a Deus, que ele não parou, porque se ele para, ele mata. Ele foi rodando e no que ele foi fazendo, ele foi fazendo isso aqui, foi girando. Então, eu girei, a cabeça na parede, prensada. Agora que está careca, talvez você perceba atrás da cabeça, deve ter uma cicatriz. Tem, é. Então, essa cicatriz é desse acidente. Então, ele abriu aqui, assim, mas depois disso, acho que melhorou a minha vida, porque acho que deu um... Abriu a cabeça. Abriu a cabeça. Boa. Literalmente. E foi quando eu voltei para a banda. E quando eu voltei para a banda, eu voltei diferente, já voltei me dedicando mais, gostando mais. Você tinha quantos anos, mais ou menos? Eu estava em 81, eu estava para fazer 13 anos quando aconteceu o acidente. Né? Ele nasce 68. É. Estava para fazer 13 anos. Então, aos 14, eu ganhei a bolsa no conservatório, Carlos Gomes, através da guardinha. Eu estudei dois anos no conservatório, aí fui para a banda, para a orquestra jovem. A orquestra jovem, a gente foi para Tatuí, ir lá, fazer esse curso de encontro de orquestra, lá eu tive contato com o conservatório, passei para o conservatório, fui tocar na banda do conservatório. Saiu de Campinas e foi para... Eu fui morar lá. Morei cinco anos lá. Ah, você morou lá? Morei. Desses cinco anos, dois anos eu usei para estudar, porque foram os dois últimos que eu falei, ah, sabe uma coisa, estou aqui em Tatuí, por que não aproveitavam? Aí eu, porque eu estava indo, ia de sexta, o ensaio da banda era sexta e sábado de manhã. Então ia. No início você já tinha o quê? Uns dezoito anos? Dezoito anos. Dezoito anos. Dezoito anos. Aí já estava... Com vinte anos a gente era na banda do Estado, 21. 21. É, 21 anos a gente era na banda do Estado. E aí você morava onde nessa época? Em Campinas? Eu morava em Tatuí. 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 Meus pais moravam em Campinas, estava sempre, como o pessoal dizia na época, via mais na estrada do que em qualquer outro lugar. Todo músico acho que já passou isso aí, é uma fase. Ou ainda passa. Ou passa. É o jeito que passa. Então a minha vida foi meio assim, meio movimentada. Eu fazia baile um período aí. Eu toquei baile de 89 até 91. Baile que você fala é... Tinha orquestra de baile? Ah. E eu tocava nessa orquestra. Toquei durante três anos fazendo baile. Porque em 88 um amigo meu perguntou, você não quer ganhar dinheiro? Eu falei, eu quero. Trombone. Trombone. Aí fui fazer baile nessa orquestra. Era uma orquestra na época muito famosa, era uma orquestra grande. Tinha quatro trombones de orquestra. E daí você ficou em Campinas de vez, quando você... Quando eu só casei. Na Sinfônica de Campinas? Não, quando eu casei. Ah, quando você casou. Porque eu casei em 92. Aí em 92... 92, aí pouco tempo antes, eu passei um... Tive uma passagem de um profeta que foi na minha casa. E não me conhecia, não sabia nada de mim. Ele foi lá e falou, minha mãe, eu quero falar com o seu filho. Aí ela foi, me chamou, eu estava dormindo, falou, não quero falar com o Simão não. Eu não quero orar não, eu quero ficar em casa aqui, tranquilo. Aí ela foi e falou para ele que eu não queria, que eu estava cansado, não sei o que. Não, eu não saí daqui enquanto eu falar com ele. Eu ouvi ele falar, sei lá, logo, você já dispensa de mão logo. Aí fui. Ele nem saudou para... Deus te louva, vamos cadê uma geração e já orou. E falou a minha vida inteirinha o que está... Você nem conhecia ele? Não, nunca tinha visto aquele irmão. O que passou até ali e o que o senhor ia fazer dali para frente. Foi uma coisa assim que impactou bastante. e de todas as coisas que ele falou, todas se cumpriram em pouco tempo. Então, isso foi mais ou menos 80... Não, 90? Acho que foi em 90 isso aí. Em 92, o senhor preparou o meu casamento. Em 93, eu entrei na orquestra de Campinas. Em 95, na orquestra da Unicamp. Em 95, na Sinfônica de Campinas. Então, foi tudo aconteceu. E aí, em 96, fui me carregar de orquestra. E no mesmo dia, em 96, que ele falou lá que eu ia viajar para o exterior, fui para o Japão, fui para os Estados Unidos, Alemanha, tudo assim. Aconteceu tudo muito rápido. Uma mudança assim... Bem diferente. E na Sinfônica de Campinas, você toca o eufone também ou não? Não, eu toca trombone. Só trombone. Trombone. Quando você tem o eufone, vai alguém lá. Eu prefiro dar opção para outros. Meus alunos, a maioria deles, são de eufone. Eufone é um instrumento que se não tocar em banda, não vai tocar em lugar quase nenhum. Porque a orquestra... A orquestra tem 7 músicas para o eufone. 7 ou 8 músicas. Então, nunca vai tocar. E aí, se tem essa oportunidade... Antes, eu tocava, quando não era da Sinfônica, era a oportunidade que eu tinha de poder fazer um repertório dele. Mas a partir do momento que eu fui contratado, aí eu passei a dar a opção para os meus alunos estarem tocando com eles. Entendi. Então, toda vez que aparece algum repertório, vídeo de herói que a gente já fez, já fizemos planetas, quadros de exposição, são só o eufone, eu sempre coloco um aluno meu lá para fazer. Legal. E você é o primeiro trombone? Sou o primeiro. Tem quantos trombones? Hoje nós somos em 5. 5? É. Mas são 3 funções. Ah. Nós temos o primeiro trombone, o segundo trombone e o trombone baixo. Algum repertório, poucos, tem 4 trombones. Então, o primeiro, o segundo, o terceiro e o baixo. eu acho, às vezes, esses dois aqui, os segundos trombones, além da função de segundo trombone, eles têm a função de cumprir a vaga de terceiro também. Então, quando tem um terceiro trombone que não exige baixo, a gente faz um revezamento tocando o segundo trombone e fazendo o terceiro. Entendi. Que é para dar oportunidade também do baixo ter uma folga. Entendi. E o repertório de banda e orquestra é muita diferença? É bastante diferente. porque não na qualidade em si, mas... Para a banda tem bastante eufone. A banda tem muito repertório. O eufone na banda é alma. Então, tem muita coisa para ele, tem muitos solos, tem muitos contrapontos. O eufone é baseado nisso, no contraponto. É uma espécie de um violoncelo dentro da orquestra. Entendi. Entendeu? Junto ao violoncelo, o fagote ali, dá um eufone. Essa característica aí. E mesmo os metais todos, como todos na banda, eles têm que tocar muito mais, porque eles são a alma da banda. metal, né? E na congregação, você tocou sempre... Eufone. Eufone. Você foi oficializado? Por um átimo de tempo, eu achei que eu ia fazer com que algumas pessoas gostassem do trombone e quisessem aprender trombone. Aí eu fiquei um ano e meio tocando trombone. Mas nem eu mesmo gostei, então voltei para o eufone. Mas daí você toca um, você não pode simplesmente pensar, hoje eu vou levar o eufone. Não, mas na igreja já tem uma ordem, né? Então você tem que, quando você é oficializado para um instrumento, só pode tocar aquele. Por mais que seja... em alguns casos, nem afinação você pode mudar. E o trombone de vara não pode na congregação? Não. Graças a Deus, não. Porque a gente sabe que a dificuldade que tem os músicos de aprendizado. E depois que eles se oficializam, é a dificuldade maior ainda que eles têm de voltar para a escolinha para aprender alguma coisa. Para continuar, né? É, continuar os estudos. E o trombone de vara, se você não tiver um contato direto com ele, você nunca vai conseguir afinar bem o seu instrumento. Porque você tem que... É uma coisa que a dificuldade é muito grande para afinação. Então você tem que... Não tem nada marcando. Não é o trombone de piscos, por exemplo, que você apertou a posição, você está na posição. Mesmo... Treino muito que você tem que estar... Exatamente. calibrado para... É como o instrumento de corda, né? Se você não praticar diariamente, o dedo nunca vai cair no mesmo lugar. Mudança de posição, por exemplo, né? Então... Você tem que ensinar a sua mão aquela distância e ela tem que aprender. O que nós trabalhamos, posição. O trombone tem sete posições. Então a gente treina direto essas coisas, a mudança da posição para cair sempre no mesmo lugar. Agora vamos falar um pouquinho da CCB, Wilson. Sim. Eu também sou da CCB, o pessoal que acompanha o canal aqui, até... Você deve... Às vezes você deve o pessoal falar isso também para você, né? O pessoal fala assim para mim... Eu faço alguns vídeos explicando algumas coisas e bem detalhado. Como que você não é encarregado, Ricardo? Eu falei, cara, mãe, eu nem quero você encarregado. Pelo amor de Deus. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? E as pessoas têm meio essa ideia de que assim, nosso cara foi para o encarregado, ele é... É o melhor músculo. E o cara, quando ele entra, né? Não é claro que a gente tem as exceções, né? Mas isso acontece muito, né? E eu queria perguntar para você por quê? Tanto na parte do encarregado, né? O cara, ele foi para o encarregado, muitas pessoas, parece que naquele dia ele recebeu um certificado de PHD naquele instrumento dele, em performance, e ele é superior a todo mundo e ele não precisa estudar mais e ele, né? Por que você acha que tem isso? Por que que... O que que acontece? Olha... E o cara, quando ele oficializa... Sim. Não, ele acha que ele não precisa estudar mais. Terminou o curso. Né? E a gente estuda até hoje, né? Você está estudando há tantos anos aí e não parou ainda. Eu vejo o seguinte, primeiro, nós temos uma liturgia que diz para nós que o estudo excesso faz mal, né? pegaram um texto da Bíblia que está escrito que o muito estudo é em fado da carne, acho que é isso. E aí, você apoiou nisso aí? Você apoiou nisso. Então, é uma interpretação muito pequena, né? De uma Bíblia tão grande. Se fosse assim, a Bíblia teria que ser reduzida, porque se você não consegue ler ela inteira, compreender o que tem nela, né? E um pouco é vaidade. Porque se você... E não é só música, viu? Qualquer cargo que te deem na igreja, tem gente que o cargo é dele. Aquele negócio é dele. Não é uma função que ele está fazendo ali e que ele pode deixar de fazer a qualquer momento. Não. Ele assume como sendo dele. Aquilo é uma coisa pessoal. Eu sou o dono disso aqui. E não é diferente no caso do encarregado de orquestra, porque a partir do momento que ele assume o encargo de encarregado de orquestra, ele está à frente do grupo. Então, ele comanda um grupo. Então, para ele, isso aí, para muitos, se torna uma vaidade, um ego sustentado ali por aquela situação. O problema é que, muitas das vezes, ele sustentado por esse ego, ele deixa de fazer bem o trabalho dele. Porque se eu descubro, se eu me columinar uma função para fazer e nessa função eu não estou preparado para cumprir com ela, eu tenho que buscar um conhecimento para poder dar o mínimo de sustentação para aquilo que eu fui colocado para fazer. E muitas das pessoas, elas ficam só envolvidas com a questão da regência e não com o aprendizado, não com o ensino. Porque eu tenho comigo que a função do encarregado de orquestra não é reger, é a última coisa que ele faz. Porque é dois minutinhos que ele sobe ali e a função dele é ensinar. Lá fora, a gente chama o termo nas bandas, o que rege a banda geralmente é o mestre de banda. Qual a função do mestre de banda? É ele ensinar música para tocar na banda. Se ele não fizer isso, ele não vai ter a banda dele. E é a mesma coisa do encarregar de orquestra. A função dele, ele é mestre de música. Ele tem que preparar a orquestra, ou seja, não é preparar tocando, não. É ensinar desde o início e preparar uma orquestra para fazer parte daquela igreja. Essa é a função dele. Então, é a função muito mais enriquecedora do que reger. Deveria ter alguma coisa nesse sentido, para ensinar, para estimular os irmãos a... Eu acho que sim, mas é que no passado nosso, o nosso passado, ele foi regido por pessoas como essas que eu falei, que tem nela aquela coisa que o estudar faz mal. Então, por muito tempo, principalmente, quando você vai mais para o interior, porque as pessoas são muito mais rígidas das informações que elas recebem. Então, por exemplo, em São Paulo, o pessoal sempre estudou capital. Sempre teve esse acesso ao estudo, uma coisa normal, como coisa normal. Estudo faz parte. E se todo mundo pensasse dessa forma, não teria ninguém achando, eu sou o cara. Por quê? Sabe que tem mais gente estudando, sabe que quanto mais se estuda, melhor você vai estar... você melhora a sua condição para estar junto das pessoas, não para ser melhor que elas. Entendeu? Então, e aí no interior o que acontece? As pessoas são... Elas são fechadas nisso aí, não permitem. Então, quando alguém sai, esse alguém primeiro é criticado, porque ele saiu, tem muito disso, às vezes até perde o direito de fazer parte da orquestra, porque faz isso, em alguns lugares, chega a esse ponto. Tem várias histórias, inclusive, de pessoas que viviam de música e acabou parando de tocar na igreja, desistiu, inclusive, de seguir a igreja, tudo bem que... Por algumas coisas. Aí tem umas coisas que a gente tem que ver o que se... Ponto a ponto, né? É, mas tem muita gente que parou de tocar e parou de ir na igreja porque foi podado a ele o direito de estudar. Como que foi com você, né? Porque provavelmente você tocou na igreja primeiro, depois você começou a profissionalizar e não? Não, foi o contrário. Depois você foi na igreja? É, porque como eu comecei em 80 a estudar, na igreja eu comecei em 86. Então você já chegou na igreja sem profissional. Já cheguei tocando. Já. E... Ninguém questionou, ninguém falou nada. O contrário. Foi um negócio, foi uma batalha terrível porque... Por questão do ensinamento. Música profissional não podia tocar na orquestra. E eu fui um dos primeiros. E aqui em Campinas foram dois casas na época. Resolveu o meu, resolveu o outro também. Então tive um problema sério aqui, foi levado para o ministério. Em primeiro momento, autorizaram. Eles queriam que você parasse de tocar na igreja. É. Mas no primeiro momento até autorizaram. Eles se chamaram lá e falaram, ô, olha só, você não vai poder mais tocar aqui. Não, na verdade é o seguinte, para eu me especializar. Eu até naquela época, encarregado de orquestra junto com o cooperador e decidiam se o músico tinha condições ou não de tocar na igreja. Até a oficialização. Começaram a te segurar. Não, até a oficialização. O meu cooperador como encarregado decidiram. Eu fui para o culto de jovens. Ok. Ah, está pronto para o culto de adulto. Fui para o culto oficial. Aí agora chegou a hora da oficialização. Aí me deram a carta. Eu levei, o ancião não deixou. Falou, seu caso não pode. Você é músico profissional ou leva seu caso para o ministério. Aí foi para a reunião. Naquela época, liberaram. Só que tem umas coincidências que me prejudicaram nisso aí. O dia do meu exame foi marcado para o dia 25 de julho de 87. Meu irmão casava no dia 17, que era uma semana antes. Não, 18. O ensaio, a reunião, a observação foi marcada para o dia 18. Meu irmão casava no dia 17. Eu estava em Campos Jordão fazendo o festival. Que é julho. 17? Dava certinho. É uma semana antes do encerramento do festival. Só que eu cheguei aqui para o casamento de meu irmão e fiquei sabendo que eles tinham mudado para a semana seguinte. Que era a semana do encerramento. Eu não tinha como voltar. Então, não pude fazer o exame. Aí, fui direto para a aeronáutica. Eu tinha que fazer o serviço militar. Fui para a aeronáutica, foi onde eu escolhi. E de lá, fui para Tatuí. E não voltei mais. Eu só voltei em 92 para casar. E aí, meu sogro falou, Flória, se você vai casar agora, seria bom que você socializasse, né? Porque você tem liberdade. Onde você for, você pode levar o seu instrumento e tal. Falei, então me dá uma carta. Ele me deu. Já estava pronto desde aquele ano que eu tinha. Aí, levei o mesmo ancião e bloqueou de novo. Não deixou fazer. Falei, não, o seu caso não foi resolvido, vamos para a reunião. Aí, foi para a reunião. Graças a Deus, foi o irmão de São Paulo que atendeu. Esqueci o nome dele agora. E aí, durante a reunião, ficou aquela coisa de você ler uma de... Não, 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 não. Ninguém investigou nenhuma. E aí, teve uma hora que ele falou, irmãos, os irmãos vão decidir aí, ajuda, libera o menor menino. Aí, começou a dar uma desculpa aqui, eu estava ali, ele falou assim, irmão, é o seguinte, estou aqui com... Meu sogro pediu para mim, na época, para eu fazer uma... A relação das coisas onde eu trabalhava e quanto eu ganhava. Falei, estou aqui com a relação aqui, com as coisas que ele... Quanto ele ganha e onde ele trabalha. Tenho certeza que se os irmãos bancaram isso aqui, ele fica em casa. Foi o maior prazer do mundo. Nossa. E vai ser dedicar só a obra de Deus. Pronto. Alguém assume? Não, e aí foi liberado. Eu me oficializei em 92. Por conta disso... Mas o seu sogro tinha só uma filha ou...? Não teve tanta gente que conseguiu. Mas aí liberou o meu, liberou o outro que estava, o caso que estava pendente também, que era do Valtinho. Ah, entendi. Foi na mesma época. Ah, ele também ficou assim. Ficou. Aí como liberou o meu, liberou o dele também. Ficou tudo certo. Quando eu fui para encarregado, quando o encarregado nosso entregou, porque mudou, ficou em branco um tempo lá. Ficou sem... Vago, né? Jamais eu pensei que eu fosse ser o escolhido justamente por causa desse problema. E quando anunciaram que eu seria, foi uma surpresa muito grande para mim. Na verdade, até foi bom, porque eu estava passando por uma situação espiritual meio complicada. E aí, até na minha apresentação, a maneira como foi apresentado, foi o que me libertou de todo esse peso que estava em mim. Por quê? Foi apresentado, o irmão falou, não receba ele, no amor de Deus, porque se dependesse de mim e do diácono, ele não seria apresentado. Na apresentação. Ele falou para todo mundo. Mas para mim foi uma libertação. Aquilo foi ótimo que ele falou, você entendeu? Pronto, é. Porque eu vi, não foi o homem que me colocou lá. Entendeu? Porque se dependesse deles, eu não seria. Então, estou lá nesse cargo até hoje, graças a Deus. Mas é difícil, né? É, é complicado. E por que você acha que, eu tenho uma visão sobre isso, mas qual que é a sua visão? Por que você acha que, hoje melhorou muito, em alguns lugares, mas por que o pessoal não queria que o músico profissional, o músico da igreja, se profissionalizasse, fosse estudar e fosse... Os irmãos não deixam de ter razão no argumento que eles usavam. O profissional dava problema na igreja. lhe dava mesmo. Por quê? A igreja sempre foi músico simples. Aprenderam o básico. Alguns tinham condições, acabavam aprendendo um pouquinho mais, mas na maioria, na grande maioria, era gente que trabalhava na roça, ia aprender o suficiente. Do jeito que o outro já tinha aprendido. E o que acontecia? Vem, por acaso, um profissional no meio desse aí. Por acaso, ele mudou, ele está ali, e vai fazer comum naquele lugar. Aí em terra de cego, quem tem um olho é rei. Ele bate de frente com o encarregado o tempo todo, bate de frente com os músicos que estão ali. Ele começa a exigir do músico que seja igual a ele. Entendeu? Ele não percebeu que ele teve todas as condições do mundo para ser o que ele era. E aí ele começa a cobrar como se o outro tivesse a mesma condição que ele. Então isso causou uma série de problemas no meio da orquestra. E por isso aí a gente teve uma série de problemas de não aceitação do profissional no meio da orquestra. Entendeu? Foi por isso. Infelizmente. E um pouco também, às vezes, de... Concordo, né? Eu entendo isso daí porque realmente tem, né? A gente está falando de ego e músico. Meu Deus do céu, né? Artista é o artista. É ego puro. O violinista, então? Eu falo que o violinista é o top, né? Mas será que também não tinha alguma coisa assim de pô, nós vamos deixar esse cara vir aqui e aí de repente todo mundo vai ver que a gente que está aqui não está sabendo nada? Pois é. Um modo de dizer, né? Claro, não é que não sabe nada. Eu acredito que isso poderia acontecer. Sim, poderia sim. Mas é uma coisa que poderia ser controlada, né? Depende da forma como você transmite a informação, né? Porque às vezes eu posso ser um líder tendo doutores ao meu lado trabalhando comigo. mas não é o cargo o conhecimento a pós-graduação dele que faz dele um conhecedor de tudo aquilo que eu estou falando mas eles me aceitam ali porque eles sabem que eu consigo determinar o caminho que a gente tem que seguir e eles concordam com aquele caminho. Agora, na igreja às vezes falta passar essa informação tudo pra nós é proibido só tem proibição não tem nada que explique olha, nós não vamos deixar de fazer isso aqui porque isso aqui vai nos fazer isso, isso, isso aqui de mal, né? Tem um lado positivo sim, todas as coisas tem um lado positivo e um lado negativo então explica olha, positivamente o que nos traz isso aqui? Traz isso, 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 isso negativamente o que traz? Isso aqui, isso aqui, isso aqui então nós vamos fazer baseado no nosso lado positivo e usar o positivo e vamos cuidar e vamos cuidar pra evitar o que faz mal pra gente não é simplesmente falar assim não pode então ah, por que o músico não pode? Bom, o músico vai tocar em igreja em outras religiões o músico vai fazer trabalhos que a igreja não permite não condiz com a doutrina por exemplo eu vou tocar numa procissão a igreja pra nós procissão não é uma coisa boa pra nós então se eu vou tocar numa procissão é procissão eu tô indo de minha própria vontade isso não é interessante então explica olha a gente deve evitar esse tipo de coisa quer ser músico? escolha bem o lado de músico vê o lado que procede bom pra você evita tá em confronto com a doutrina entendeu? mas não não é dito isso só fala que proíbe só proíbe e o que você acha porque a gente vai tocar não tem jeito né? por diversas vezes a gente vai tocar na igreja católica ela tem mas é um conserto então você tem que interpretar o que você tá fazendo você tá fazendo parte do ritual? não se você não faz parte do ritual você não tem nada a ver com a igreja exatamente entendeu? você tá fazendo parte de um trabalho você tá usando espaço pra isso exatamente eu acho assim então a orquestra de Campinas vai tocar na igreja mas ela vai participar da missa? não ela vai tocar na igreja entendeu? então não tem nada a ver tá usando espaço porque na maioria das vezes não tem espaço suficiente pra receber orquestra não é você vê Campinas do tamanho que é tem um teatro? tem um teatro que a gente tá usando público né? tem quantos milhões de habitantes? milhão e duzentos milhão e duzentos mesmo Andaiatuba tem um teatro aqui de 750 pessoas e tem uns trezentos trezentos e poucos mil habitantes talvez e você não consegue atender não é da cultura é da educação o teatro e outra a orquestra é grande tem o teatro mas o teatro não atende a população inteira e a gente não consegue chegar em toda a população a orquestra tem que chegar porque é um trabalho público sim então a gente respeitando estando dentro dos dogmas da doutrina evitando essas coisas que faz mal pra gente espiritualmente beleza não tem problema eu não vejo problema nenhum é é porque você mais do que eu pelo tempo com certeza recebeu o convite viu? tem um cachê pra fazer aqui nesse lugar pra fazer esse serviço aqui é ou não é? sim ah não cara isso aí eu não quero não vou é ou não é? é como um pedreiro chama um pedreiro pra construir uma igreja não é congregação ele vai lá ou não vai? não, não vou é eu falo o pessoal fala você vende banco você tem uma marcenaria o cara vai contratar aqui 300 mil reais de banco pra pôr na igreja católica você vai falar ah não eu não vendo porque é dentro da igreja católica vai ter que entrar lá pra tirar a medida você não tá participando do culto da missa não tem nada a ver e hoje qual que é a orientação oficial da congregação? existe uma mudou né mudou mudou o que tava no caderninho de música lá mudou da orquestra antes dizia que o músico que tocava só tinha tinha um parágrafo que autorizava o músico militar a fazer a ser continuar sendo músico né mas nunca abriu pro músico profissional de orquestra mas agora mudou o texto pra o seguinte diz assim a congregação cristã no Brasil não se responsabiliza pela opção que você que a pessoa tenha tido em relação a isso cada pessoa é responsável pela opção que ela escolheu então mas não proíbe mas coloca um peso maior em cima da pessoa ela vai decidir se pra ela aquilo é bom ou ruim mas não proíbe e lá na frente se acontecer alguma coisa é por conta de quem escolheu exatamente mas isso é Brasil inteiro ou não? é Brás né então é Brasil inteiro é pra ser mas é aquelas então é o que você falou né informações mudam tudo não aqui não aqui não é assim né por exemplo eu fiquei sabendo agora um aluno meu que é de outra cidade e ele falou Ricardo vocês estão tocando sentado aí no no hino do silêncio e no último né no silêncio já era né não no hino no primeiro hino no primeiro hino e no último e no último hino e eu falei cara estamos estamos sim porque ele falou não aqui não estamos não vou falar que cidade que é mas ele falou não mudou falou não não aqui nós vamos ficar olha não precisa cidades dentro de São Paulo capital tem lugares que senta e tem lugares que não dentro de São Paulo capital ou seja dentro de onde foi tomada a decisão é dividido por que que o cara que não sente por que que ele quer ter uma palavra primeiro por que que falaram pra agora sentar o que que foi que eles falaram o motivo é os tubistas estavam com dificuldades na verdade eles falam assim mas faz 100 anos que a gente toca em pé mas faz 100 anos quase que os músicos reclamam da posição deles porque tocar um hino com instrumento pesado então como o violoncelo tinha a opção de tocar sentado eles também aqui tinha um violoncelo que tocava de pé é mesmo é uau aí o tubista pediu isso aí pra fazer a mesma coisa que o violoncelo e a decisão foi baseada nessa esse pedido das tubas aí falou então vamos sentar todo mundo todo mundo porque não tem um porquê e aliás foi baseado nos cultos online que o culto online como ninguém tava vendo tava todo mundo sentado só levantava no primeiro hino e no último hino pra poder como tá diante de Deus a abertura aí se apresenta depois tá liberado é igual no concerto entrou o maestro todo mundo se apresenta ó levanta pronto agora senta exatamente e o coral tá ali de pé o coro tá de pé exatamente é embora o coro senta de vez em quando se ele não tem pausa se ele não tem pausa ele vai ficar esperando o nome de Beethoven ele senta 50 minutos é exatamente opa e agora uma pausa rapidinha só pra te dizer que quem patrocina esse bate-papo esses podcasts aqui do canal Dicas Pra Violinistas é o grupo Educação do Talento que é a nossa empresa que tem os nossos cursos online então se você quiser saber mais sobre os nossos cursos online formação pra professores pra instrutores de igreja de violino quer ser professor de violino quer ser um instrutor de violino quer se capacitar sobre como ensinar violino tem sempre o nosso QR Code na descrição do vídeo aqui é só chamar a gente saber mais sobre a formação pra professores e temos também o nosso curso online pra quem quer aprender violino quem quer fazer uma reciclagem o que quer continuar estudando quem quer aprender do zero temos vários alunos não tem limite de idade nós temos alunos de 13, 12, 11 anos de idade e temos alunos de 70 anos de idade de diversos lugares do país e de fora de outros países Alemanha, Espanha, Portugal entre outros países então se quiser saber mais sobre os nossos cursos acessa aqui ou o QR Code que aparece aqui durante o nosso bate-papo ou na descrição do vídeo tem um link pra você clicar em algum lugar tá bom? obrigado vamos continuar então o nosso bate-papo curso de regência ou ser regente aí agora porque o pessoal também é outra coisa esses dias eu fiz uma orquestrinha lá no estúdio aí nós fizemos em maio a primeira apresentação dessa orquestrinha de alunos e eu que tava marcando ali regendo e aí o pessoal na internet quando viu o pessoal começou a escrever assim você também é regente você também não e eu tive um aluno meu que nem é de igreja nenhuma e no dia que ele é bem iniciante na época que a gente fez a orquestra e ele não participou ele não viu a orquestra ensaiando então só no dia da apresentação que ele viu sim e aí ele falou assim professor pro você é regente também como se eu fosse uma pessoa superior e o pessoal tem essa ideia por que você acha que tem essa ideia de que o cara ele tá ali agora ele é regente ele subiu de nível eu acho que na consciência das pessoas que estão assistindo o concerto o maestro tem essa figura porque os maestros antigos fizeram questão de tornar essa figura uma figura importante tem essa postura essa postura e aí as pessoas elas querem fazer todo mundo sonha em estar ali na frente então o músculo de orquestra também tem esse sonho e tem um só e é só um só que a gente ele levanta a mão e todo mundo põe o instrumento e aí a gente tem aquela coisa de o que é preciso ser regente não, o regente é o cara que sabe tudo pensa que o cara toca todos e na verdade não é mas falando do curso eu criei esse curso pensando no seguinte é presencial um amigo meu eu tive vários cursos participei participo de vários cursos há muito tempo já desde os anos 90 que eu venho fazendo cursos de regência onde tem oportunidade eu faço já fiz com vários maestros conhecidos aí e não sou maestro de orquestra mas na verdade quando eu quis aprender regência foi no sentido de entender o que o maestro fazia à frente da orquestra era pra ter uma ideia de como que eles agiam porque de cada coisa entender melhor e tive oportunidade de trabalhar com alguns grupos por exemplo a banda Carlos Gomes e a orquestra filarmônica popular de Campinas foi um dos lugares onde eu estagiei pra poder ter conhecimento saber trabalhar e aprendi muita coisa estando à frente desses grupos porque eu como músico um simples músico distante muitas das informações que estão ao redor ali não chegam pra mim ou eu não presto atenção mas quando eu estou à frente do grupo eu sou obrigado a ter contato com todos esses pessoal e conhecer um pouquinho sobre cada um e tem outra coisa no maestro ele é um pouco psicólogo ele é um pouco de cada coisa ali porque às vezes você tem que entender o problema da pessoa porque o cara está tendo problemas ali pra execução do instrumento porque às vezes não é problema só na execução tem uma coisa por trás daquilo porque o cara estuda ele está ali pondo em prática tudo aquilo que ele aprendeu e muitas das vezes ele não consegue por tudo ali porque alguma coisa está acontecendo então você tem que descobrir o que está acontecendo com aquela pessoa você pode ajudar ele pra resolver aquele problema porque ele estando bem o grupo vai estar bem então você acaba tendo esse contato geral com todo mundo e outras coisas por exemplo eu não sou violinista mas eu estou à frente de uma orquestra eu tenho que saber sobre cordas então eu tenho que ter propostas a fazer pra eles pra que a coisa saia do jeito que eu quero então o meu aprendizado veio como eu trabalhava com um grupo de pessoas tinha profissionais às vezes estava junto com um grupo ali que me ajudavam e sempre que eu queria uma coisa eu não sabia como pedir eu perguntava pra eles eu quero esse tipo de som como é que eu faço o que eu tenho que pedir pra ter esse resultado então fui ganhando experiência fui ganhando essa aprendendo a conhecer um pouco de que se aplicar na prática então é um arco de um jeito é uma posição de arco dentro do da extensão do arco o que tipo de som que ia sair ali da região às vezes o ato de virar um pouquinho o arco são tipos diferentes a posição de contato isso a posição em cima ali do cavalete mais perto do cavalete ou mais perto do espelho isso então fui aprendendo conhecer essas coisinhas até hoje a gente aprende direto como não vivo o instrumento eu por exemplo acompanho por exemplo um instrutor meu de cordas e fico vendo o que ele está pedindo para os meninos desde o começo o que ele pede para saber eu vou seguindo a evolução deles e vou fazendo o meu aprendizado então baseado nisso e sabendo que muitas pessoas tem essa deficiência e com a entrada do MTS na igreja possibilitou a criação de vários cursos muita gente vem para aprender MTS para conhecer teoria e aí junto disso vem carregar de orquestra que não tem conhecimento às vezes não tinha ele queria aprender outra coisa a mais e aí entrava o curso de regência ele queria sentir mais a vontade para fazer exatamente e aí eu comecei a montar aí eu montei o curso de regência e muitos começaram a vir buscar isso tem muita gente que é tímido ainda tem gente que não quer se expor por exemplo dificilmente você vai ter um regional no curso desse porque é difícil um regional aceitar que ele precisa assumir mas a gente graças a Deus na região aqui teve bastante regionais que fizeram parte desse curso e com isso eles incentivaram os locais amigos que são da região deles a estarem fazendo porque qual é a ideia? a ideia é que a gente tenha pelo menos um mínimo de padrão na regência dos ensaios seria ótimo porque se você sai daqui para lá cada lugar que você vai tem um monte que pede uma coisa de um jeito e expressa-se de uma maneira diferente às vezes você não sabe o que ele quer você tem que demora uns 20 minutos meia hora você saber o que ele está querendo daquilo que ele está pedindo então se todo mundo pensar mais ou menos igual se tiver mais ou menos um padrão a gente vai ter mais facilidade para resolver os problemas dos ensaios então os ensaios passam a ter mais resultados melhores com menos tempo então eu pensei nisso entendeu? então as pessoas até hoje vêm e até inclusive quando eu chego no curso falam o que você vem fazer aqui? o que você tem que aprender? reger bonito é isso? aqui não é para brasileiro aqui não é para bonito mas esse público é da congregação esse curso? é a maioria mas o curso é para congregação? ele é aberto não, é aberto é aberto mas você tem o foco é pensando nos encarregados pensando nisso mesmo legal e é quanto tempo esse curso seu? são três módulos o primeiro módulo é um módulo que eu separei pensando compasso sim e compasso composto porque é só para poder é deixar ele trabalhar bem firme aqui o simples depois o composto para poder ter bem definido os diagramas e na frente ele consegue separar bem um do outro e o terceiro módulo que nós criamos agora é prática porque o primeiro é bastante teórico sobre as coisas a questão de regência como fazer a análise dos hinos os gestos pontuar por exemplo pivôs para ele saber que tipo de gesto que ele vai usar quais pivôs tamanho do braço que ele vai usar para fazer os gestos que ele precisa então mas para isso aí também o cara que está tocando precisa não não necessariamente entender por que vai fazer na verdade o movimento dele vai ficar leve porque as vezes tem que carregar e falar assim mais andante comigo só que o mais andante dele como ele não sabe fazer uso só que é um andante que ele quer fazer que é mais rápido na verdade mas ele usa o braço todo e aí ou seja o braço todo você não consegue fazer gestos rápidos com o braço todo então ele aprende a usar os outros pivôs para saber a agilidade o quanto de velocidade que ele quer qual o gesto que ele vai usar pulso cotovelo ombro então ele vai ter essa possibilidade não que ele vai usar mas ele tem o conhecimento de que tem essa possibilidade de uso e aí também no ensaio ele pode sim tá exatamente melhor definir melhor você acha que mudaria alguma coisa se na congregação a gente tivesse um curso oficial não não eu acho que seria legal se tivesse alguma coisa assim ou que pelo menos tivesse algumas oficinas que desse um norte que inspirasse as pessoas a querer aprender mais na verdade e no caso com aquele papo de assim não eu tô na minha porção que é só pra Deus e o pessoal escreve isso pra mim não eu falo cara se é pra Deus bicho tem que ser melhor você tinha que buscar entrar na melhor faculdade no melhor lugar porque é pra Deus pra quem mais você vai fazer nós temos essa cultura de que pra Deus não precisa tanto é só pra Deus então não precisa mais e quando deveria ser o contrário as vezes as pessoas se apoiam nisso né como uma desculpa pra você não ter que sair do seu lugar né mas hoje nós estamos tendo vários irmãos vou falar mais dos regionais interessados em que os músicos deles ou descarregados tenham um aprendizado maior melhor então tem havido sim várias oficinas você vê pipocando assim não tem em geral não tem uma coisa padrão mas tem uns irmãos aí criando algumas coisas em alguns lugares igual aquelas de bordas né é a região do Paraná por exemplo Curitiba Maringá Umarama são os irmãos que se interessaram vem fazendo trabalho eu já vi eu sei que por exemplo o Amarildo Nascimento que é professor de trompete também trabalha com regência ele já ajudou muita gente ali é sul do Paraná do norte né norte do Paraná é o Moarama aquela região toda ali ele já já supriu muita gente ali ensinando regência entendeu eu também já estive ali Maringá já estive Curitiba então as coisas vem acontecendo em próprio São Paulo mesmo dentro do estado de São Paulo tem muitas cidades fazendo esse tipo de trabalho já estive por exemplo em São José do Rio Preto já estive em Ribeirão Preto já estive em Marília Presidente Prudente aqui em Datuba já estive em menos Campinas pela igreja né embora na minha região ali os homens tem de vez em quando eles pedem pra gente fazer alguma coisa mas na cidade de Campinas praticamente não tem essas coisas não acontece né mas na região fora Minas já estive em Minas já estive em Brasília já estive em Paraíba Natal onde eu vou a trabalho eu faço contato com os irmãos regionais e eles pedem pra fazer então todos os lugares que eu tenho ido tem acontecido Goiânia mas eu ia dizer não teria alguma diferença não melhoraria alguma coisa se a orquestra da congregação tivesse um o encarregado fosse um regente mesmo durante o culto você fala durante o culto você já imaginou um encarregado pregando na hora de uma discuta encarregado prega é porque tem encarregado hoje em dia que ele faz isso ele não ensaia ele prega ah não mas eu digo assim aí você põe ele só põe ali na frente e não fala nada ele só tá ali você acha que alguns conseguiriam é como se fosse assim o conserto sim no conserto o maestro não fala nada mais ele já trabalhou tudo que tinha que trabalhar o problema é que chama atenção pra ele na igreja nós temos uma coisa que é não chamar atenção pra nada nós estamos todos ali iguais servindo a Deus então quando você coloca alguém pilotando uma nave esse alguém se torna mais importante do que o restante da igreja e aí e teria que ser alguém também que escutasse as vozes e puxasse a orquestra pra ir junto com a voz não ele mas aí nós temos um problema também por exemplo nós não temos ensaio com a ormandade não tem como né não tem aí você vai pôr uma mão pra reger vai continuar sendo a mesma coisa a ormandade não vai seguir ele se não tem um trabalho com ela não sabe o que fazer na hora e os ensaios e outra coisa se ele não for neutro ele vai querer por exemplo espiritualizar um hino lá x faz aquela interpretação que glória vem do nada né e aí é problema porque como é que fica qual que é o certo aí vai ser espiritualizar ou fazer o certo é difícil hoje em dia a gente enfrenta isso no ensaio por exemplo eu sou um materialista porque os meus ensaios são técnicos então se eu chego na igreja é alguém falar lá já fala chegou aquele materialista aí uns já tem uns que já fala hoje é só é só só correção o que deveria ser né exatamente por exemplo pra mim assim se alguém fala Ricardo uma coisa pra gente começar fazendo a congregação pra mudar pra melhorar né porque tem bastante coisa pra melhorar né eu não falo criticando não sim a gente poderia ser muito melhor tem um um amigo que ele fala assim rapaz a orquestra da igreja ele é irmão ele fala assim é um é um milagre todos os dias exatamente ele falou Ricardo eu falei mas por que o que você é como assim ele falou assim cara você vai falar pra mim você é a sua família toda da congregação você nunca ouviu ninguém na igreja levantar pra testemunhar e falar assim irmãos eu agradeço a Deus porque um dia eu tava passando na calçada e eu escutei a orquestra e aquilo tocou ele falou você imagina cara a maioria sempre um monte de coisa desafinada tocando forte e Deus toca no coração do cara traz ele pra dentro e converte é só Deus é milagre não tem como sabe que eu costumo dizer o seguinte Deus sabe o momento que ele quer fazer a obra não importa como jeito que é se tem orquestra se é sem orquestra ele faz o que ele quer a orquestra tá ali pra auxiliar a irmandade a louvar Deus que é o nosso louvor ele quer receber agora quanto a fazer obra você pode tá dormindo ele opera tem gente que tá lá no meio do inferno ele não vai lá arranca a pessoa de lá faz uma obra com ela dentro do inferno precisa de uma orquestra lá nem sempre tem então a maneira de Deus agir eu acho ele é livre ele faz quando ele quer o que ele pode do dia que ele quiser então não é a orquestra que faz a obra agora se a orquestra está em condições de oferecer alguma coisa de bom aí sim Deus tem condições de fazer uma obra ali eu penso assim então se eu preparo bem a orquestra eu procuro fazer isso com a minha orquestra por exemplo qualquer momento que Deus quiser fazer uma obra a orquestra está tocando bem ela faz a parte dela entendeu se ele quiser fazer a orquestra parar de tocar de tanta visitação ele vai fazer porque as vezes vamos dizer uma hora lá está um cara profissional o cara estuda de repente ele só vê aquela orquestra ele escuta ele fala não vou embora pelo amor de Deus esse cara não tem zelo não tem e aí os caras chegam e falam caramba que bonito isso aqui olha os caras os caras tem um zelo tem um carinho aqui mas uma coisa que eu acho que precisaria mudar que precisaria ter uma atenção seria afinação afinação o problema da afinação é o seguinte afinar aprender a afinar mas o problema da afinação veja bem você trabalha diariamente o seu instrumento você aprende a afinar porque você está com ele diariamente agora você pega por exemplo eu só posso pegar o instrumento no dia de tocar o que eu vou aprender de afinação nada então o básico que ele consegue fazer ali já é um milagre e eu não tenho como eu exigir dele mas eu digo de afinar o instrumento então mas independente agora por exemplo você pode até usar um afinador porque tem uma referência ali visual que você tocou ele vai dizer se você está afinado ou não aí você busca afinação ali porque você tem um aparelho e você faz chegar na afinação isso significa que você vai tocar afinado no grupo não é depois você vai ter você entendeu então se o ouvido dele não é desenvolvido ele não vai tocar tem gente que não é músico não é nada mas tem um ouvido bom e ele consegue afinar mas tem gente que toca o instrumento há muito tempo e não tem essa percepção porque ele nunca trabalhou isso e a gente nunca vai ter esse trabalho na igreja porque não tem tempo para isso e o pessoal não gosta também não mas é uma questão de cultura daquele que ensina de quem está na frente porque na minha igreja eu consigo isso é resultado porque as outras igrejas não conseguem mas tem muita gente que tem medo de chegar no aluno e cobrar dele coisas que ele deveria fazer então se eu ensino meu aluno desde o início a disciplina do tocar ele vai ser disciplinado entendeu então o aluno ele sabe que ele tem que chegar na igreja antes tem que afinar ele sabe como a sonoridade que ele tem que produzir entendeu isso aí ele faz outra coisa desde que você eduque ele desde o início da escolinha o problema é que muita gente deixa passar ah não porque se eu pegar no pé dele ele não volta mais na escolinha ah se eu fizer isso ele vai parar ele vai parar não tem isso se não oficializar ele ele vai parar é você entendeu isso acontece em muitos lugares sabe quanto tempo leva um músico meu para oficializar no mínimo cinco anos no mínimo tem músico meu lá faz dez anos que ele está lá e não é oficializado ainda e não é porque ele não vai é porque ele não consegue cumprir o programa se ele não tem condições de cumprir o programa eu não posso oficializar ele outra eu não vou colocar um músico que está lá sem condições de tocar para poder me atrapalhar porque quem vai sofrer sou eu que vou sofrer eu não quero sofrimento então eu prefiro fazer ele sofrer e saber que ele só vai fazer parte quando ele estiver pronto do que eu enfiar ele lá sem condições e saber que eu vou passar a vida inteira sem poder cobrar dele porque foi eu que coloquei ele lá uma vez eu estava num ensaio faz muitos anos faz bastante tempo que eu não consigo nem ensaio mais que era de segunda-feira à noite e o irmão falou assim vamos afinar os violinos aqui aí lá estava lá tinha uns 12 14 violinos tinha bastante violino aí todo mundo pá pá afinei o lá mas tinha um irmão do meu lado assim um ou dois lugares do meu lado e desafinado cara desafinado e aí o encarregado falou assim não gente não tem algum tem violino não vai de novo vai de novo aí esse irmão pegou e fez assim apertou assim apertou meio tom um tom branco e pá aí o encarregado aí agora sim só que ele não afinou beleza não ele não afinou deixou lá ele deixou daquele jeito você imagina tocando e uma vez eu contei isso a pessoa falou assim por que você não pegou então o violino dele eu falo cara daí eu falo pra ele ele fica bravo vai achar que eu sou mentido como uma vez teve um irmãozinho lá que eu fui na escolinha lá do do Zezinho do meu sogro e aí um dia ele foi congregar na central e eu afinei o violino dele lá na escolinha e a gente tocou um Zezinho aí ele foi congregar na central um dia e eu tô lá esperando começar o culto ele veio pra mim e falou assim ô irmão você podia afinar o meu violino por favor porque aquele dia na escolinha rapaz mas como ficou gostoso eu tocar quando você afina não sei o que você fez afinou né mas foi o Vilde né mas ele me pediu e sentiu a diferença claro cara eu fui afino com o maior prazer entendeu e afinei pra ele pois é na igreja tem esse problema você não pode falar por exemplo na banda na banda se alguém tá mal de afinação chega um do lado e fala assim viu dá pra dar uma fechadinha dá pra abrir um pouquinho tá meio alto ainda baixo aí a pessoa vai lá e confere é normal é uma coisa normal na igreja o camarada vai embora o camarada vai embora não volta mais não porque desfez de mim eu já andei falando em alguns ensaios aí pros irmãos principalmente ensaios que eu tenho condições de falar que eles não me dão essa liberdade eu faço alguns encontros na sala da banda e aí vai bastante músicos que gostam e eu falo isso às vezes se alguém chegar em você e falar pra você alguma coisa a respeito da afinação sonoridade não é pra te fazer a menos é pra você na verdade é o contrário trazer você mais junto do conjunto mais perto é pra você se aproximar daquilo que eles estão produzindo pra ficar igual pra ser o mesmo claro que tem jeitos e jeitos de falar né quem tá dando dica pra você quer você o melhor é lógico então não fica arisco a cristal bateu quebrou não pode ser isso a gente tem muito isso na igreja tem que acabar com esse negócio eu falo isso e uma dica o canal chama dicas para violinistas o meu então dá uma dica pro pessoal pra tocar bem na igreja quando o pessoal me dá uma dica aí eu falo assim escuta quem tá cantando e só vai junto não queira não mas tá devagar não mas tá lento não mas tá isso não mas tá aquilo eu falo escuta e toca junto com o que você tá escutando que dica que você teria olha eu sempre digo o seguinte o feijão com arroz é a melhor comida que tem se você fizer o feijão com arroz resolve tudo o básico o básico então primeiro se você tá sozinho tudo bem é uma coisa se você tem um grupo você tem que fazer parte do grupo você não pode se destacar nesse grupo então procure sempre tocar junto com o grupo nem mais nem menos porque se você tocar de menos vai faltar o grupo vai sentir a sua falta porque às vezes depende de você e você não está presente se você tocar demais também você vai aparecer mais que os outros vai destacar e os outros perdem a importância então você tem que pensar que você tá num conjunto e tocar junto não é ser diferente é ser igual procurar ser mais igual com relação ao andamento essa questão de igreja de cantar se você ver que a maioria tá indo pra um lado não adianta você querer puxar pro outro lado tem que seguir a maioria a orquestra não tem como eu não sei que é uma orquestra grande que ela consegue a hermandade consegue ouvir aí tudo bem a hermandade vai junto mas se você ver que a orquestra é pequena a hermandade tá passando por cima porque eles cantam às vezes você pega um lugar que a hermandade canta mesmo e já o posicionamento não ajuda não ajuda porque se tá atrás na frente ninguém ouve fica atrás e dos lados então você tem que fazer seguir o que tá lá é um dia é um dia pensa assim sempre assim é só hoje vamos seguir é só hoje se outro dia responder é só hoje entendeu o encarregado ele vai entender essa questão e se ele quiser que seja mais rápido ele vai fazer o ensaio ele vai pedir pro cooperador pra poder ir pra hermandade ouvir mais a orquestra então o encarregado ele tem a função dele é ouvir o que tá acontecendo saber o fazer o diagnóstico e com o diagnóstico que ele tem em mão saber o que fazer com a orquestra pra preparar pra hermandade então se a hermandade aqui não tá dando conta que tá ficando pra trás por exemplo bom, então ele pode ter oportunidade de chegar no cooperador e falar ô no ancião tá acontecendo isso isso, isso, isso podemos fazer algum trabalho em relação a isso isso, ótimo entendeu? então isso deixa na mão dele mas enquanto não tá você não vai resolver sozinho o problema não adianta você querer puxar não adianta querer tocar na frente e tem sempre tem, tem e mesmo na orquestra às vezes tem alguém que quer resolver o problema sozinho não adianta você tem que ir com um grupo você não vai resolver o problema sozinho você vai sofrer é carregar pedra de graça e eu acho que essa experiência de ir pra um grupo às vezes não profissional mas de tocar num outro grupo assim com profissionais eu acho que poderia ajudar também sim né, porque por exemplo se o cara fosse tocar numa orquestrinha mesmo vamos supor numa orquestrinha lá do meu estúdio se ele vai lá participar ele vai logo entender que ele não pode tocar uma oitava acima porque ele tá lento que ele não pode querer tocar forte pra o violino dele aparecer mais não, que ele tem que todos os primeiros violinos tem que estar juntinho no mesmo time rapidamente ele ia começar a perceber isso daí que eu acho que é o que falta isso é uma coisa que eu cobro muito nos ensaios por exemplo cordas na maioria das vezes as cordas estão em menor número na grande maioria das vezes as cordas estão em menor número ou os outros que estão em um número muito grande é aí que eu falo pessoal, é o seguinte vocês estão aqui se enfraquecendo cada vez mais por quê? um quer tocar mais forte o outro quer tocar é... a parte do outro mais rápido o outro quer fazer oitavado o outro tá fazendo grave vocês são um naipe de uma pessoa só tudo separado não pode ser olha pra trás veja quantas pessoas tem contra vocês se vocês não se unirem e formarem um forte vocês vão sumir é... por que por que que a orquestra tem 10 primeiros violinos 10 segundos violinos e tem um trombone 2 trombones no máximo 3 trombones porque um trombone é suficiente pra matar os 10 violinos então a gente tem que tem que se unir buscar união pra que tenha força então não adianta nada ah, vou tocar agudo aqui pra resolver você não vai resolver seu som vai ficar perdido sozinho ah, mas eu vou tocar não soma, quero todo mundo tocando igual todos vocês estão aqui tocando o mesmo som mesma afinação mesma região do arco mesma região da extensão todo mundo tocando igual aí você começa a fazer um trabalho assim o pessoal começa a perceber entendeu? e aí falam assim bom agora nós fazemos o seguinte dentro desse grupo que nós temos aqui pra não perder a qualidade 2 ou 3 somente faz oitavado às vezes tem um grupo de 12 2 ou 3 só mas ó tem que ser gente que tenha capacidade de tocar afinado na oitava porque se tocar desafinado você vai acabar com o grupo inteiro então tem que ter certeza do que você está fazendo então vem os 3 que eu quero agora tem que ser tocando os melhores tá? aí entra alguém ó já entrou alguém diferente vamos vamos redistribuir ou melhorar a afinação ou som tem que só um só no agudo também não pode ter vários agudos é um só aí você vai começar a equalizar é no começo aquilo que eu falei chegou o chato mas depois de um certo tempo o pessoal percebe o resultado que dá já começa a melhorar opa nossa tem uma coisa diferente aí eleva o nível de consciência o próprio músico que está ali às vezes no começo ele começa a ficar assim né e ele percebe que está dando uma diferençazinha opa peraí vamos vamos juntar então tem que ter essa consciência a gente tem que chamar essas pessoas para a consciência deles entender como deve ser feito porque que tem esse número de pessoas não é para tocar cada um de um jeito cada um é para somar e quando você não afina a orquestra o som está diferente o que acontece eles chocam entre si e ele morre aqui você toca aqui mas é tanto choque que ele não propaga não se junta e se um está aparecendo ou está desafinado ou você está tocando muito mais forte e aí a gente consegue quando está desafinado aparece exatamente aparece mais é aí eu falo você cria um choque a onda perde força ela cai não projeta então a gente tem que pensar na projeção quanto mais afinado tiver quanto mais juntos a gente tiver mais força vocês vão ter independente de tocar forte ou fraco eu já falei para o pessoal tem orquestra que os caras indicam o tipo do instrumento que você tem que comprar falando olha o instrumento o violino aqui tem que ser assim 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 o som mais assado o som mais a mesma coisa os sopros porque senão um tem um tipo e não você pega uma orquestra profissional geralmente o snipe você vai ver as mesmas modelos a mesma marca o mesmo modelo a não ser que a voz do cara seja diferente aí ele tem um instrumento um pouquinho diferente para atender aquela situação mas da mesma marca ainda você vê entendeu então por exemplo teve uma época que Chicago todo mundo tocava com a mesma marca metaleira para para ter o som igual todo mundo chegaram a um é isso é isso o negócio eu falo nas maiores e melhores orquestras está todo mundo querendo não aparecer é e aí chega um camarada e ele quer mais que todo mundo e quebra o cavalete deixa o cavalete do teu nossa meu Deus do céu dá até arrepio meu Deus do céu e para começar a estudar um instrumento eufônio ou trombone o cara gasta quanto quanto é um instrumento hoje o mais barato que ele consegue começar porque esse é uma barreira é um instrumento novo vamos pensar vamos calcular um instrumento novo porque o velho é usado ele é calculado de acordo com o tempo de uso com a qualidade de conservação mas um instrumento de uso novo o eufônio por exemplo está na faixa o mais barato faixa de 5 mil de 5 para cima de 5 a 70 você pega um instrumento profissional por exemplo da um Yamaha que custa 8.500 dólares se você comprar ele por vias legais dá 70 porque 8.500 hoje o dólar está 5 você vai 5.25 dá 45 mil aí você tem mais 70% 60% de imposto mais 20 contos mais 30 mil quase 70 mil você tem os 10% pelo menos de lucro e o frete o markup é 100% nossa qualquer empresa e não é um instrumento esse é o top ah esse é o top? é o top então você vai pagar por baixo uns 70 mil reais mas até precisar de um desse aí o cara vai não você tem o nacional você tem o chinês o problema do chinês é que você tem que escolher bem um instrumento para você senão a gente atrapalha a gente dificulta a vida e tem um problema de às vezes o problema do instrumento importado você não tem garantia mesmo que você tenha de garantia quanto você vai gastar para levar exatamente esse é o problema não tem peça de reposição então tem peças de instrumentos de metal por exemplo tem peças dentro do metal que é plástico e tem desgaste são peças que desgaste rápido e não tem essas peças para reposição aqui se você comprar uma peça de importada então você vai ter essa dificuldade de repor se o instrumento dura 2, 3 anos e depois você não tem uma peça para reposição dessas coisas que tem problema solda mas solda dá para fazer aqui mesmo você pega um instrumento novo já começa a aparecer solda quebrada aí você tem um nacional que está um pouco o preço um pouco acima mas a qualidade é melhor entendi agora um mito que talvez seja um mito você vai me contar eu escutei uma vez isso daí essas histórias na igreja que o pessoal conta eu escutei isso daí quando eu era pequeno e isso ficou eu nem tocava ainda nessa época mas escutei um cara falar essa história que o cara deixava um instrumento de metal não lembro que instrumento que era se era um trompete deixava em cima do telhado tomando chuva e sol porque melhorava o som do instrumento deixava lá tipo um ano dois anos tomando sol isso é mito Deus bravo tem outros mitos além disso aí por exemplo no passado o pessoal achava que para a embocadura ficar firme o bocal tinha que ter arestas tem que ter arranhuras o que eles faziam pegavam na parede esfregavam na parede e aí machuca tudo daí e aí você perdeu o banho o metal direto com o corpo da gente provoca provoca alergia então o banho é escolhido justamente por causa disso é para proteger banho de prata e o de ouro são aqueles que melhor se protegem e as pessoas às vezes ia lá na parede lixar para ter mais aderência e o bocal não escapar tem outro também por exemplo de colocar leite dentro do instrumento para poder tirar sujeiras internas coca-cola você enche de açúcar agora conta uma presepada assim igual um dia um cara contou para mim e disse que tinha um senhorzinho que ele levava uma caixinha de som no culto na igreja botava e ligava o violino dele misericórdia mas eu já vi por exemplo o que acontece muito que é você os violinos as cordas que colocam trocam quebram o cavalete quebram o cavalete faz aquele capeta o tridente faz um teve um moleque uma vez que eu falei rapaz você tem tudo quanto é esse tipo de som sai do seu instrumento menos de violino eu estou procurando porque eu estava assim um som de trompete trompete mas esse som não é trompete metálico parece uma caixa de som eu caçando uma caixa olhava para o lado não é trompete não é tem que pensar num outro instrumento que tem esse som e eu assim e tocando ali no ensaio o pessoal dos ensaios já me conhece já sabe quando ele sabe quando eu vejo que eu estou assim ele fala assim está procurando alguma coisa e eu caçando rapaz do céu onde é que está isso aí que eu não consigo achar aí de repente bati os olhos assim no negócio falei oh meu Deus rapaz do céu já devia estar cheio de breu eu sei o que eu estou procurando aí eu falei o instrumento tem o som de qualquer coisa trompete até menos de violino você me perdoa isso aí ele nem me saudou mas assim eu sou muito espontâneo sabe quando ele sai assim escapa já era já falei eu tenho que voltar até pedir um dia encontrar ele pedir perdão mas espero que tenha servido depois eu fiquei sabendo que ele dá meio trabalho meio trabalhoso então tirou um pouco do peso da consciência mas tem alguns às vezes que aparece e até eu falo com os meninos é brincadeira né mas assim eles entendem eu atendo um ensaio no bairro do Limão em São Paulo de vez em quando aparece alguns assim pela primeira vez e aí eu e aparece daquele dia o camarada está com um desses aí com o valente terminado eu falei rapaz do céu você está com o cavalete do capeta aí sério mesmo como assim irmão tridente aí quase um tridente o som seu fica tudo diferente olha o som que fica aí você passa por cima de todo mundo aqui tem que ter igual não pode ter ninguém mais que todo mundo aí ele fica aí o Davi voltou outra vez e falou assim e aí cadê o negócio do capeta não já arrumei troquei irmão eu lembro eu nunca tinha visto isso e acho que em 90 alguma coisa começo dos anos 2000 e eu entrei na central cara e um violino sozinho passava a orquestra inteira com 10 12 saxofone 6 trombone 4 tubos eu falei o que está acontecendo o cara ligou numa caixa de som e o cara arrebentando o cavalete todo destruído tem uns metálicos também de alumínio PVC PVC pega um cano alguma coisa o cara corta e faz de PVC nossa eu já vi também as vezes quer melhorar só um pão em surdina acha que vai mudar pão em surdina eu já fiz um vídeo sobre isso falei gente não põe é feio a pessoa que sabe olha o sede surdina e fala mas o que esse cara está fazendo a surdina ou é para você estudar ou é para você na parte está escrito com o surdino porque ele quer aquele tinto para mudar para dar um efeito para acontecer alguma coisa não faz sentido esse negócio da minha espontaneidade é a vontade de ser diferente o cara quer ser diferente esse negócio de ser espontâneo tem que ter cuidado porque as vezes eu piso na bola falo umas coisas e assim bater os olhos o olho na hora eu já falo você entende daquilo tinha um irmão bem na minha frente aqui eu estava afinando surdina na hora perguntei assim é irmão para que a surdina para melhorar o som não irmão aqui todo mundo tem que tocar igual o teu som tem que ser igual do outro igual do outro surdina é para dar efeito algum tipo de efeito na hora se o irmão fizer isso o irmão vai estar diferente dos outros era encarregado eu não sabia era o encarregado e ele você fez e aceitou ele falou não não, tirou não perdoa foi assim super gente fina depois conversamos depois não toquei no assunto da surdina mas a gente bateu um papo depois você tinha ido nesse ensaio alguém convidou você ele foi no ensaio que eu estava aí ele foi no seu bem na hora da afinação e o pessoal lá eles já sabem como eu sou se eu for diferente eles reclamam eles querem meu circo pegar porra então às vezes eu sou uma pessoa que cobro o máximo possível dependendo do lugar que eu vou o bairro do Limão é um ensaio técnico é um lugar que eu tenho que cobrar as pessoas que vão lá eles vão para aprender eles querem ouvir alguma coisa a respeito se estiver bom tudo bem não tem problema eu vou explicar está bom por causa disso a afinação está legal o som está bom nós estamos conseguindo equalizar a orquestra estou conseguindo ouvir todos os instrumentos bem equalizados eles gostam de ouvir isso e quando está ruim também quando alguém fala lá eles ficam percebendo as coisas que estão acontecendo no meio da orquestra eu tenho que ficar esperto também para perceber essas coisas porque você não percebeu o saxofone eu estava descendo além o trompa estava não sei o que eles mesmo falam eles já tem conhecimento alguma coisa escapa não é sempre que eu consigo ouvir tudo mas se eu não fizer isso lá eles me cobram depois entendeu Wilson e para a gente ir para o final aqui as irmãs vão poder tocar algum dia você acha na congregação ou não esse todo mundo olha dentro do comportamento que tem o ministério hoje em dia eu acho que nunca impossível impossível você acha que deveria não deveria sabe por que os irmãos não tem ainda como resolver a situação se as irmãs pudessem pode criar uma confusão é por que primeiro pensando na orquestra como um conjunto os instrumentos tem que estar juntos como é que você vai misturar irmã com irmão podemos fazer uma orquestra lado a lado uma com a outra ainda assim quem vai cuidar da orquestra e dá diferença quem vai cuidar da orquestra irmão ou irmã quem vai ser encarregado de orquestra como é que eu posso ser encarregado de orquestra de uma orquestra que tem irmã se eu não posso falar com as irmãs durante o trabalho por exemplo se eu falar com um organista hoje é quase morte por que algumas organistas até aceitam alguma coisa que a gente fala não são todas é um problema se você fala e ela resolve rebater acabou o ensaio entendeu eu posso chegar no músico chamar a atenção dele e falar qualquer coisa a respeito do músico mas eu não posso fazer a mesma coisa com o organista eu não tenho essa liberdade para chegar nela como é que vai ser com a orquestra em todo lugar praticamente tem lugar que até é uma instituição separada os organistas mas é uma coisa assim que foi criada isso em torno dela você entendeu é isso que tem músicos profissionais assim na internet que falam e querem detonar falam assim é congregação é machista eu 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 acho assim pode ser que lá atrás pode ser que foi isso sim não duvido porque na época não era a congregação que era machista não o mundo era então talvez se criou dessa maneira por conta disso mesmo mas hoje em dia eu acho que já não é mais um problema disso hoje em dia se você for tentar fazer alguma coisa você tem que tomar muito cuidado porque senão você vai criar um problema gigantesco uma solução que me vem em mente às vezes que pra isso seria fazer revezamento por exemplo dia de semana é um dia que tem menos orquestra menos músicos trabalhando aquele negócio todo então libera as irmãs uma orquestra de irmãs por exemplo na quinta-feira dia de culto no final de semana ficam os irmãos no dia de semana as irmãs se você tem um lugar que tem essa possibilidade seria um meio começo de uma integração mais ou menos nessa linha talvez ó tal lugar tem pouco músico então lá pode lá pode ah mas eu oficializei agora eu posso ir ali não 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 é exclusivo ali é ali as irmãs podem naquela igreja vão lá e toca lá e acabar ajudando também os lugares é que vai acontecer exatamente isso que você falou porque a pessoa chega por que eu não posso tocar isso e ela vai chegar lá e quem que vai falar por que os irmãos podem tocar aqui e eu não posso tocar lá e quem que vai parar é a pessoa na frente da igreja não não entra aqui que você não pode tocar tem esse problema então os irmãos quando não tem solução pra isso ainda eu acho que vai demorar um bom tempo ainda pra eu vou morrer e não vou ver eu acho não existe esse pensamento nessa linha não porque o ministério já falou que não que não não e o ministério o ministério atual é novo porque daí o pessoal fala assim mas lá fora do Brasil como ele diz lá fora tem necessidade onde há necessidade as irmãs tocam e são instrumentos específicos que é violina e flauta não é qualquer instrumento que eles estão autorizados lá que é justamente aquela que é possível ficar na frente do órgão não meu Deus já pensou mais saxofone agora é muito sax não que eu tenha nada é muito mas é muito sax pro que nós temos hoje muito trompete a gente sabe por exemplo saxofone é 70% da orquestra tem esse dado? é na congregação 70% do geral do geral é saxofone 70% é uma quantidade muito grande não é um problema se torna um problema eu já tive em várias igrejas duas igrejas pelo menos e ninguém fala assim não vai mais poder então o irmão não pode chegar e fechar as portas tem que ter o controle? tem mas tem gente que gosta então tem ministério por exemplo que ele mesmo incentiva a gente sabe que tem um ponto central onde o comando geral vamos falar que é o Brás por exemplo que distribui as ordens todas mas todo ancião todo ancião ele tem poderes próprios entendeu? então se ele quiser se insubordinar desde que ele mantenha a doutrina firme ninguém vai poder fazer nada contra ele entendeu? então ele decide na região dele o que ele quer porque que essas regiões que acontecem e não tem então caso aqui por exemplo o Brás determinou que está do Brás central vai tocar sentado agora porque que as outras igrejas algumas igrejas regiões não estão fazendo porque o ministério daquela região não concorda com o que o Brás atendeu e aí tem um ali que é antigo e o pessoal respeita ele pela antiguidade entendeu? então tem essas coisas tem minis minis Brás por aí espalhado regional regional então cada região acha que tem um direito por exemplo a minha cidade mesmo o ministério decide o que quer o que vem do Brás não é assim na hora não nós temos que fazer uma reunião aqui da nossa região e definir o que vai acontecer aqui se vamos seguir o que o Brás mandou ou não por exemplo nós demoramos 40 dias 30 dias para decidir que ia sentar entendeu? não foi assim a ordem lá veio no dia já podia a partir daquele dia só comunicar ao ministério em geral aquela vez vamos tirar a máscara né? aí teve lugar que falou não, não vai tirar a máscara ele falou não, tira a máscara só que o Brás ele não ele não tira deles essa autoridade se ele decidiu aqui que não vai usar tá bom a região ali decidiu que não vai usar eles respeitam entendeu? então a não ser que tiver algum problema acontecendo exatamente a não ser que aquilo seja um problema aí sim eles vão mas então não existe nenhum caso aqui no Brasil de alguma irmã tocar em algum lugar no Brasil não não ninguém que falou não, eu vou tocar e pronto inclusive teve casos de irmãs que vieram oficializadas de fora e que queriam tocar e não liberaram né? mas tem um pessoal que criou uma orquestra me parece que em São Paulo tem uma irmã tocando ah é? me parece porque eu fui no ensaio lá tem um ensaio e tinha uma irmã lá flautista e o o ancião veio falar comigo e falou olha ela tá tocando tá não sei o que podemos deixar ela ali do lado pra participar do ensaio de minha parte o mal que decide então ela participou do ensaio naquele dia tava visitando ah ela tava visitando e aí liberou ela fazer parte do ensaio entendi então vai muito de região pra região se o ancião lá no determinado lugar lá acha por bem que pode liberar que ele concorda com a situação às vezes pode liberar entendeu? é como por exemplo contrabaixo não é liberado tem lugar que tem tem lugar que tem já ouvi falar mesmo tem pelo menos acho que uns oito contrabaixos no Brasil é e aqui na região nossa e alguém liberou lá e o cara conversou é o ministério por exemplo por que que tem um monte de sacos baixos hoje? porque o próprio ministério não é bonito eu quero na minha igreja pode pôr entendeu? por que que eles se encontram e aí você vai lá por que que eles se encontram quase todos eles na mesma determinada cidade do interior de Minas porque lá todo mundo gosta porque lá é o ponto de encontro deles todo mundo gosta vai todo mundo pra lá talvez por ano eles se encontram lá tem um ensaio regional que deu 29 sacos baixos sabe quantos violinos tinha? tinha 104 acho 29 sacos baixos imagina e a igreja não é grande então tem esse desequilíbrio o próprio ministério entre si acaba acaba prejudicando isso aí entendeu? causando essa coisa é no fim dá certo porque é Deus mesmo é porque se fosse pelo homem mesmo não se fosse era só confusão é aí que você vê que não tem como é Deus mesmo é Deus mesmo Wilson muito obrigado tem mais alguma coisa que você queria falar? não acho que eu falei ainda o pessoal te encontra aí nas redes sociais você tem alguma? eu estou no Instagram como Wilson Dias Eufônio Wilson Dias Eufônio depois a gente deixa aí na descrição do vídeo aí pro pessoal e quem quiser saber sobre o seu curso lá pra poder demora muito tempo por exemplo se o cara é de fora são 5 encontros se o cara é de fora é a cada mês como é que é? é semanal é como eu atendo dois ensaios de quarta-feira segunda e terceira quarta e eu dou aula nas quartas então o curso é montado em cima dos dias de folga que é primeira quarta 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 e quando há uma quinta quinta quarta entendeu? então primeira e quarta e a última então é a cada 15 dias e a noite é cada 15 dias é no meio é a primeira a primeira e a quarta é a primeira e a quarta primeira e a última entendi e é são quanto tempo? são cada módulo são 5 encontros e nesse curso aí também só pro pessoal entender mas assim o curso ele é rápido ele é um superficial porque não posso falar pra você garantir que você vai sair de lá fazer não tem pessoas que vêm fazendo você aborda mais a questão da regência de movimento na verdade eu procuro trazer um pouco de cultura pra eles também pra que eles possam entender aquilo que eles estão fazendo o gesto não é tudo o gesto é a última coisa que se aprende é o gesto o resultado que vem porque se você não tiver o conhecimento por trás do gesto você não sabe o que fazer você só vai fazer benzer bonito benzer é então eu tenho que ensinar ele o que ele está fazendo porque ele está reagindo daquele jeito entendeu? como é que por exemplo resolver a entrada de hinos pra acabar esse negócio de ficar contando pra gente tem gente que conta assim um, dois, três já é entendeu? só que ele conta nessa velocidade tem um cara que é o coordenador do musical todo que está acontecendo e ele falou assim não, vai lá vai lá de novo aí o Maestro fez assim ele falou cinco, quatro, três dois, um e a orquestra e todo mundo entrou e o Paulo vai assim mesmo e o cara falou no microfone só ele acabou né mandou e tem irmãos que faz isso sabe de fazer nessa velocidade um, dois, seis um, dois, três já não dá a pulsação dá aquela confusão você canta na velocidade ferrada e entra lento né então primeiro fazer as entradas saber dar a entrada sem precisar também de às vezes de contar o compasso inteiro pra entender fazer as anacruzes os gestos preparativos né é outra coisa não ficar o tempo todo regendo ali marcando como se tivesse cada nota com acento aprender a usar também os gestos passivos e ativos entendeu saber é que hora que eu faço gestos pra fazer som e que hora que eu faço sem precisar necessariamente tá fazendo a coisa acontecer na minha mão entendeu então tem umas coisas assim pra e não tem como esse curso ser online eu não sei trabalhar online então prefiro não ser online não então vamos pensar depois nisso aí quem sabe a gente não cria online nesse curso só tem que tomar os remédios pra poder porque eu acho que é necessário viu não mas se você arruma quem faz pra você mas você fala de gravar isso é ruim pra você na verdade é eu não quero ter contato com o negócio ali entendeu ah entendi porque assim eu acho super necessário eu vi eu não conheço o curso mas eu vi o Murilo foi lá fazer né já fiquei sabendo de outras pessoas e eu acho muito legal isso né que você falou ah é superficial é aquele início é pro cara ter uma noção básica pra ele não fazer bobeira pra abrir o olho dele né eu acho que isso é muito interessante sim e o mais interessante de tudo é que o Wilson é um cara que ele é trombonista músico profissional já regeu se especializou foi atrás porque a gente tá vendo gente na internet fazer isso que cara eu não sei eu não sei onde enfiar a minha cara quando eu vejo sabe a pessoa querer ensinar a regência é livro né sem saber nada nem pra ela sabe então pelo amor de Deus gente cuidado com o que vocês estão vendo aí na internet e se vocês tiverem oportunidade vão lá fazer o curso do Wilson e quem sabe a gente não digitaliza esse curso dele daqui a pouco quem sabe tomar uns remedinho pra poder ter calma na hora e a gente faz Wilson mais alguma coisa quer deixar um recado aí pro pessoal falar alguma coisa seu contato aí do curso onde você dá aula eu dou o curso no conservatório prelúdio né conservatório prelúdio em Campinas Campinas o pessoal procura aí isso tem todos os contatos lá e fácil de e lá você dá aula de trombone também e esse curso aí é lá também é lá também Wilson, obrigado com as ordens foi um prazer o prazer foi meu só não esperava falar tanto assim como eu falo não pode deixar o microfone na boca aqui